Hahahaha Olha a primeira! É um pote com indivisuação Você gostou ou não? Eu sei! Você tem que ser cortado o cabelo? Você tem que ser cortado o cabelo? Você tem que ser cortado o cabelo? Você tem que ser cortado o cabelo É que eu vou ficar feio Olha só Olha esse cabelo Olha esse cabelo É um cabelo frio Eu quero fazer um cabelo que evolui Olha só! Ficando mais que ser o cabelo frio É um 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 cabelo frio Me diga O que você vai fazer? É aqui! É um cabelo frio E vem pro salão Uh! Peraí que é o... É um cabelo frio É um cabelo frio